E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e eu tenho certeza absoluta que vocês já ouviram falar em Cadillac, Dinossauros e também Streets of Rage, beleza? Pois bem, e também certamente já conhecem a versão Remake 5.0 do Streets of Rage que já apareceu aqui no canal, certo? Eis que o jogo também oferece a possibilidade de você colocar alguns mods, ou seja, alguns games feitos por fãs com base no Streets of Rage, só que com outros universos e desta vez fizeram um mod, uma modificação para o Cadillac e Dinossauros, muito mais muito interessante. Para você jogar, só para explicar um pouquinho aqui, lá no blog do canal eu coloquei os dois links para download. Primeiro é o Streets of Rage 5.0 e o outro é exatamente da modificação do Cadillac e Dinossauros. Basta vocês pegarem esse arquivo do Cadillac e Dinossauros e extrair dentro de uma pasta lá no Streets of Rage chamada MOD. Dentro dessa pasta vai ter uma outra pasta chamada Games, basta vocês extrairem dentro dessa pasta Games e pronto, seguir os passos iniciais que eu mostro aqui no vídeo e vocês terão acesso aos mods aí do Streets of Rage. Muito bacana, não é só esse aqui do Cadillac e Dinossauros, se vocês quiserem eu até trago mais aí para vocês, mas tem várias outras modificações usando essa engine do Streets of Rage 5.0, daquela versão Remake que já apareceu aqui no canal há alguns anos inclusive. Bom, e nesta versão aqui você tem várias coisas alteradas, não só as fases, mas também tem vários inimigos, tem armas à disposição e isso é um ponto positivo e negativo. O ponto positivo é claro, é porque te ajuda bastante e por outro lado também é um pouco negativo porque deixa até apelativo. Vocês vão ver aí que boa parte do game eu fui jogando com armas e matava chefe muito fácil, então isso é um pouquinho complicado. O jogo também te dá a possibilidade de ganhar muitas vidas, então não é difícil. Jogando aí de boa, tendo um pouquinho de paciência, dá para você zerar tranquilamente, porque além das vidas que você ganha durante a gameplay, tem esse monte de armas aí que te ajuda pra caramba. E é o que parece, as armas são com munição infinita. Eu não sei se isso é um bug ou se foi proposital, mas isso acaba desbalanceando um pouquinho do jogo. Bom rapaziada, só vale ressaltar que aí na descrição do vídeo tem vários outros games feitos com base na engine Open Board. Não é essa engine aqui, tá? É uma engine própria, eu sinceramente não sei qual é. Mas de Open Board, nesse mesmo estilo aí, beaten up, nós temos vários outros games lá no blog do canal. Basta você acessar o blog, usar o campo busca, a famosa lupinha, que eu tenho certeza que você vai achar muito jogo interessante. Bom, então é isso rapaziada, não tem muito o que falar sobre o game não. É uma modificação bastante interessante e também é claro curiosa para o Streets of Rage no universo do Cadillac e Dinossauros, um grande clássico dos fliperamas. Bem bacana mesmo. Se vocês gostaram, eu trago outros mods também aqui do Streets of Rage, beleza? Então é isso aí, vou deixar rolando aí a gameplay e é claro que lembrando que na descrição do vídeo tem o link das perguntas frequentes. Caso você não saiba como é que funciona o canal, por gentileza, leia essas perguntas frequentes, beleza? Agora sim eu vou ficando por aqui. Quem sabe aí alguém like ainda mais a inscrição de vocês. Um grande abraço a todos, muito obrigado por tudo e até o próximo vídeo. Um grande abraço a todos, muito obrigado por assistir. Um grande abraço a todos, muito obrigado por assistir. Um grande abraço a todos. Um grande abraço a todos, muito obrigado por assistir. Um grande abraço a todos, muito obrigado por assistir. Um grande abraço a todos, muito obrigado por assistir. Um grande abraço a todos, muito obrigado por assistir. Um grande abraço a todos, muito obrigado por assistir. Um grande abraço a todos, muito obrigado. Não, 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 não. Ah! O que é isso? 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 O que é isso?